olá pessoal vou fazer um pequeno vídeo aqui é mostrando como é que eu faço o setup de pneus no r factor usando o f1 telemetria eu já fui lá no nosso server de turismo pro fiz um instinto de algumas voltas no server de buenos aires no caixarreiro de buenos aires e a hora vem aqui no f1 telemetria e vou carregar a sessão ele vai carregar os dados dessas voltas que eu fiz aí estão todas as voltas o mais importante é a gente ter um instinto bastante uniforme ou seja tu não pode ter aqui no meio algumas voltas que rodou ou escapou demais ou derrapou demais enfim porque isso não vai ser representativo do comportamento dos pneus então é importante ter um instinto bastante homogêneo bastante é constante é com o tempo de volta bastante parecido andando o melhor que puder então eu fiz algumas algumas voltas ele ele marca que é mais rápida eu vou fazer o seguinte essa primeira é a de saída do box não precisa eu vou botar aqui a primeira que está em azul vou deixar mais rápido em vermelha e vou botar essa última vou tirar porque foi um pouco mais linda que as outras outras vou pegar a penúltima aqui e eu vou botar ela em amarelo e eu vou olhar como é que está o comportamento dos pneus vamos aqui em tires é podemos vir aqui análise de campo bom primeiro temperatura média dos pneus ele mostra aqui o circuito o que tem que fazer é clicar aqui e arrastar para selecionar toda a volta então ele vai me mostrar aqui ele está mostrando a melhor volta que eu fiz que está guardado como referência aqui mas nesse momento não importa pra gente pegar só esse aqui essas três azul vermelha e amarela que são do meu instinto a primeira mais rápida e a última volta do instinto então aqui a gente tem é como está a média das temperaturas ele mostra que o valor máximo que atingiu a temperatura um valor médio e um valor mínimo é interessante notar que o comportamento aqui como a gente tem essa pista é retas longas com freadas fortes nossa a gente pega essa parte aqui opa fiz uma bobagem aqui pera clicamos em alguma outra coisa e voltamos aqui para a temperatura aí tá agora seleciono tudo de novo se a gente pega provavelmente essa parte aqui ó ó é essa freada forte a primeira freada forte então dá um pico na temperatura depois a gente tem uma reta na temperatura baixa e aqui a gente tem outro pico na temperatura que essa outra freada forte que depois no final da diagonal norte na plaza de maia depois é que a gente tem outra freada forte quando entra para a reta principal e é tem outro pico na temperatura bom o mais importante no setup de pneus é buscar sempre o que a gente tem que buscar é maximizar a área de contato entre entre os pneus e o solo e o chão porque quando maximiza a área de contato é quando está utilizando está maximizando a aderência e está usando 100% do pneu e análise de temperatura nos análise das temperaturas no dos pneus nos fornece informação a gente pode ter uma idéia a gente está usando bem a temperatura é essa gente está usando toda a área de contato possível do pneu ou não ok aqui a primeira coisa que eu posso fazer pegando estou olhando só para a última volta agora que aqui eu tenho esse é o dianteiro esquerdo a temperatura média foi 95 o dianteiro direito temperatura média foi 101 os dois traseiros a temperatura média do esquerdo foi 102 o direito do direito 101 para ver que esse dianteiro esquerdo está aquecendo um pouco menos do que o dianteiro direito isso pode ser um tema do set do setup de pneus está mal feito ou pode ser também uma questão da pista é dependendo de como está as curvas mais rápidas nesse é tu pode ter curvas mais rápido para para a direita tu força é demais pneu no lado esquerdo uma curva mais rápida de forma mais no lado direito então esse aquecimento maior aqui nesse direito pode ser que em alguma curva esteja é forçando mais esse pneu aqui na carga sobre o pneu esteja maior por isso está aquecendo mais ou pode ser um erro no setup mesmo eu já dei um ajustado nesse setup então talvez não não seja muito não não a gente não vai ter tanta diferença porque é já mais ou menos ajustei agora vamos ver como é que ficou só é depois eu venho aqui análise de cambagem dos pneus dianteiros e agora ele mostra aqui a temperatura dos pneus em três zonas é distintas o r facto sempre nos mostra lá três valores de temperatura pneu a zona externa a zona central e a interna então esse aqui esses três aqui é o dianteiro esquerdo e esses três é o dianteiro direito para a zona externa central e é interna se no caso ideal se a área de contato do pneu com o piso tá com a pista tá maximizada e tá na no valor ideal essas três temperaturas deveriam ser iguais ou seja o pneu tinha que aquecer por igual no lado externo na banda externa na banda central na banda interna isso no caso ideal na prática isso não vai acontecer é muito difícil conseguir que aqueça é por igual às três então que a gente tem que buscar como tu sempre vai ter um certo valor de tambagem o normal é que a parte interna esteja um pouco mais aquecida que a parte central que por sua vez é um pouco mais aquecida da parte externa ok um bom valor para gente considerar que o ajuste está bem feito e está pronto é que a diferença entre a temperatura externa e interna seja de no máximo cinco graus e a temperatura central deve ser a média entre essas duas então no meu caso aqui para o dianteiro esquerdo eu tenho a temperatura externa média vou pegar o médio só né valor médio tá 95 a interna tá sem então o valor central deveria estar o 97 e meio por aí e tá 93 que significa isso significa que a pressão está muito baixa nesse meu pneu dianteiro esquerdo porque porque ele está deformado e a parte se a gente olhar de olhando de perfil para o pneu ele significa isso aqui significa que ele está deformado e que a parte central não está tocando bem o chão tocando bem a pista então ele está tocando mais na pista na parte interna e na parte externa por isso ou seja ele está curvado para dentro digamos está deformado para dentro então por isso que a temperatura aqui é menor e isso não está otimizando a área de contato dele com o chão então eu preciso resolver isso aqui como é que eu resolvo isso eu posso mudar é pressão ou cambagem nesse meu caso aqui o que eu vou fazer é aumentar um pouquinho a cambagem de expressão desse desse pneu aqui do dianteiro esquerdo ok seu óleo dianteiro direito aqui a temperatura externa está 101.3 a média a interna está 108 e a central está 98 ou seja também está deformado é pressão muito baixo aqui então eu posso a primeira coisa que eu posso fazer é aumentar um pouco essa pressão aqui para ver se eu aumento a temperatura interna agora a solução não é só aumentar a pressão porque se eu aumentar demais essa pressão o que vai acontecer eu posso ter um efeito contrário eu posso deformar o pneu para fora digamos assim e essa parte central vai passar a encostar mais a aquecer mais do que a parte interna e externa então a solução não é simplesmente aumentar a pressão quer dizer eu vou começar por aumentar um pouco a pressão mas eu também tenho que olhar a cambagem desses dois pneus porque eu posso alterar isso aqui com a cambagem ou com o próprio é um acerto na suspensão também ok se eu olho aqui é análise cambagem dos pneus traseiros em geral os pneus traseiros são mais fáceis porque de fazer ajustar porque a cambagem é sempre é muito menor no pneu traseiro então a gente em geral tem menos problema é aqui eu tenho por trazer o esquerdo temperatura externa média 102 interna sem em perão central sem interna 107 então também tô com essa essa temperatura interna que deveria ser um pouquinho maior então também posso aumentar um pouquinho essa pressão aqui ou diminuir um pouquinho a cambagem desse pneu quer dizer eu tenho a diferença aqui de sete graus eram cinco graus entre o entre a parte interna ea externa então talvez se eu diminuir um pouquinho essa cambagem não precisa nem ajustar a pressão eu tenho que fazer variar lá ajustar um pouquinho a pressão ou a cambagem e é fazer mais um instinto para ver como se comporta isso é o diante o traseiro direito é a temperatura externa da 101 a temperatura central 99 e a temperatura interna 106 de novo aqui no meio também está aquecendo menos ou seja também quero que aqueça mais um pouquinho essa temperatura quero é que aumente um pouquinho a temperatura central que os pneus então também vou mexer na na pressão desse pneu traseiro direito também vou aumentar ou seja resumindo eu vou aumentar um pouco a pressão nos quatro pneus com pouco aumentar depende eu posso aumentar agora dois pontos três pontos quatro cinco pontos eu tenho que voltar para pista fazer mais um instinto de 10 15 voltas e ver de novo como como está esses dados aqui análise pneus é sempre a mais é a mais trabalhosa fazer porque é que vai demorar mais tempo mas é uma das mais importantes né porque tu pode pode definir no final da corrida tu tem um pneu melhor condição que o outro vai se definir conseguir manter uma posição ou ganhar uma posição é e uma outra coisa a gente tem que ter em mente é que qualquer acerto qualquer acerto que a gente faça no setup do carro vai interferir no setup de pneus qualquer coisa se tu colocar mais asa tu vai ter mais pressão aerodinâmica tu vai ter uma carga maior sobre os pneus vai desgastar mais pneus se tu botar menos asa o teu carro vai ficar mais traseiro tu é botar menos asa traseira o carro fica saindo mais traseira tu vai deslizar mais o pneu traseiro vai mudar o desgaste no pneu traseiro se tu botar menos asa dianteira tu muda o dianteiro se tu mexe nas molas na suspensão na suspensão tu faz o pneu tem mais aderência ou menos aderência derrapar mais derrapar menos e tu muda como é tu vai mudar como é o desgaste o comportamento do desgaste e da temperatura dos pneus então qualquer acerto que a gente o correto é qualquer coisa que tua mexer no carro tem que voltar e acertar o pneu ou seja vamos dizer que eu chegue num ponto aqui que eu assuma que que tá ok que o meu setup de pneu tá tá bom pra corrida ok se depois disso eu mexo algo no meu na suspensão ou toco mola toco amortecedor ou toco asa o correto seria eu voltar a fazer essa análise dos pneus para ver se continua valendo aquele setup anterior é por último isso aqui é o desgaste dos pneus ok então aqui a gente vê que é isso me dá me tá dando porcentagem ou seja a partir de 100% quanto sobra de pneu então eu dei aqui é 13 14 voltas rápidas e eu desgastei 30% do pneu dianteiro esquerdo é esquerdo o dianteiro direito lembra que o dianteiro direito estava aquecendo mais que o que o esquerdo o dianteiro direito desgastou mais sobre o 57 por cento só aqui e nos dois traseiros tá bastante bem a temperatura é bastante parecida nos dois traseiros então a gente pode ver que o desgaste está praticamente mesmo os dois né o dia o traseiro direito caiu a 0 a 76 por cento e o traseiro esquerdo traseiro direito a 74 por cento ou seja posso considerar iguais esses dois valores aqui então tá bastante bem os dois pneus traseiros na verdade a única coisa que vou mexer mesmo é um pouquinho na pressão para ver esse valor da temperatura média e é uma temperatura central e o dianteiro os dois dianteiros sim aqui vai dar um pouco mais trabalho porque eu vou ter que tentar igualar um pouco isso aqui né não quero que esse pneu desgaste desgaste tanto assim mais do que o está desgastando 20 por cento mais que o outro com a mesma quantidade de voltas outra coisa importante sobre temperatura e desgaste pneu uma regra básica é que se o teu pneu tá aquecendo demais como esse aqui tá aquecendo muito tá desgastando muito o normal seria aí para resolver isso aumentar a pressão quanto maior a pressão é menos do pneu vai esquentar ou mais ele vai demorar para esquentar esse pneu que tá aquecendo pouco a temperatura mais baixa desse aqui eu tenho que se eu quiser que ele aqui está mais rápido é grande temperatura mais rápido eu preciso é diminuir a pressão dele então para fazer ele aquecer mais rápido lembrando que diminua a pressão provavelmente vou ter que mexer em cambagem ok para 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 poder equilibrar isso é de uma ter as três temperaturas de uma forma homogênea nas três partes do pneu é uma outra coisa que eu lembrei de falar e agora esqueci deixa eu ver se eu lembro aqui aqui eu tenho isso aqui bom isso aqui a gente fala em outra vídeo aula mas é o peso dinâmico a carga sobre cada cada um dos quatro pneus então dependendo do acerto suspensão do acerto ou da pista né obviamente como são as curvas vai ter a carga de força que a sobre os pneus e daqui tu tem que tirar tu pode tirar o valor de pressão ideal para os pneus bom acho que é isso aí é não quero que fique muito longo esse vídeo para não ficar muito chato e se eu falei alguma bobagem comentem nos comentários por favor espero que tenham gostado 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 até a próxima